Fim de semana chega e nós já começamos a pensar no look, né? Pra aquele programa bacana, com as amigas, com o companheiro, com a companheira, que seja. Quem nunca viveu um dilema assim de frente pro armário, né? Ó, tem muita coisa legal acontecendo nesse fim de semana. Eu já tô aqui escolhendo a minha roupinha pro programa que eu quero. E você, já escolheu? Quer saber primeiro o que vai acontecer na cidade? Pra escolher o look ideal? Vou te mostrar agora. Roda aí, então. Cristiane Torlone apresenta o aclamado espetáculo da Broadway Masterclass. A atriz da vida é Eterna Maria Callas na peça Inédita na Cidade. O espetáculo vai de hoje a domingo no Teatro Sesi. Ingressos, 50 reais a meia entrada, 100 reais a inteira. Isso não é uma obra, é a sua vida. Fãs de Zé Henrique e Gabriel não podem perder o último show da dupla em Goiânia. É hoje, na Santa Ferro. Pra ser homem não precisa provar que é homem, consta no arém. Mas precisa várias vezes constar no amor da mulher que tem. Ingressos a partir de 20 reais. Amanhã, pro público jovem e animado, tem baile da favorita em Goiânia. A festa mais famosa do Brasil chega à nossa capital neste sábado. Vai ser no Espaço Goiás, no Anel Viário. Vai, faz a fila, vem aonde... O ingresso feminino custa 50 reais e o masculino, 80. No domingo, também tem agitação. Começamos pelo show de Falcão, o ex-vocalista da banda Rapa. Eles se apresentam em um show no projeto Nossa Praia e canta grandes nomes como Tim Maia, Bob Marley, Jorge Bem e muito mais. O evento acontece no Manacai Europarque, às 9 da noite. Ingressos a partir de 60 reais. A criançada vai se encantar com o musical A Pequena Sereia. A montagem tem 5 músicas originais, 12 cenários e figurinos luxuosos. O musical A Pequena Sereia começa às 5 da tarde no Teatro Goiânia. Ingressos, 80 reais. Olha, eu tô vendo aqui, tem muita opção também pra você que não quer gastar nada. Alguns programinhas gratuitos, é, sem custo nenhum. Quer saber o que tem? Vou te mostrar agora. Goiânia recebe recitais de música no Basileu França hoje e amanhã. As apresentações vão abranger diversos estilos musicais com o objetivo de divulgar a música clássica e popular. Hoje, a programação começa às 3 da tarde. Tem apresentação de violino com quarteto de cordas, quintetos de sopro, piano e muito mais. Amanhã é a vez do primeiro encontro goiano de quintetos de metais, às 5 da tarde. Agora uma dica pra turma vegana. Go Vegan é a feira criativa e gastronômica que acontece neste sábado na Uaçaí. Tem praça de alimentação, cosméticos, maquiagem, moda, artesanato e acessórios. Todos os produtos comercializados são veganos, ou seja, livre de testes e origem animal. Vai das 4 da tarde às 9 da noite. A entrada é gratuita. Look escolhido, opção gratuita ok, feirinha de comida, hum, dá até fome, né? E um programa infantil pra eu levar a filhota. Tudo escolhido. Os meus já estão listados. E os seus?